Salve galera, aqui é o Tito mais um vídeo. Hoje de novo no Tiny Hogs. Hoje vamos jogar de Pyromanche. Ele é um mago que começa com a Fireball Wand, ele tem a roupa do Pyromanche e a chama do Pyromanche. Armas que não dão dano com fogo vão ser infused com fogo e as armas que já dão dano com fogo vão dar o dano de queimação 100% a mais. Então bora usar ele. Eu estava vendo no meu canal, eu não joguei com o Sorcerer ainda, mas depois eu falo que eu quero jogar com o Pyromanche aqui. Então vamos embora. Não mostrei os upgrades, mas eu upei umas coisinhas ali bonitinhas daquele modelo. Um segundo, rapidinho. Voltei, o meu gato tinha começado a reclamar e queria sair. Ó, fala dele. Vamos ver. Fogo Elemental Magical. Vai colocar Burn, aumentar o dano de fogo e aumentar o dano por tempo. Bora lá, bora de inteligência, né? Daora. Bomba ou dinheiro? Bomba. Destreza ou dinheiro? Ele tem um pouco de destreza? Não tem, né? Pode ver que eu já estou com chaves, é porque eu fiz um upgrade que ele já começa com algumas chaves, tá? Também tem um upgrade que você começa com umas bombas, né? Você vai upando e vai ficando cada vez mais forte, né? Daquele jeito. Não tem dinheiro, você dá para comprar alguma coisa? Nada de bom, cara. Nossa senhora, não valeu a pena, velho. Ratinho de merda, hein, cara? Ratinho troll, cara. Sabe por que eu estou matando os ratinhos? Inteligência. Eu quero varinhas de negócio, né? De fogo. É só isso que tem? É. É mais forte que o meu? É bem mais forte que o meu. Holy shit, é muito mais forte que o meu. Olha o que. Um, sete, cinco até duzentos. Você está louco? Você fala o quê? Ah, ele joga tipo um morteiro da hora. Ele é mais difícil de aplicar, né? É mais foda de aplicar o dano. Mas é um dano em área, pelo menos. Trovão. Ah, eu acho que eu vou disso aqui. Dreamer. Dando aumentado o bônus pela mana. Ah, errou. Ganhar um soul heart quando matar um boss. Eu vou pegar esse aqui, porque eu vou pegar a money star e vai aumentar o ataque speed daquele modelo. Acessório. Eu não tenho acessório ainda, então bora de acessório. Aquele de todos, a Ambrosa ali, era roubado, né? Ela deve ter fraqueza contra fogo. É uma aranha, né? Inseto. Ah, ela já foi com Deus. Ah, mas estou fazendo choque, porra. Pelo amor de Deus, nem tenho choque. Devia ter na Ambrosa mesmo. Pelo amor de Deus. Inteligência, dinheiro. Inteligência, né? Uma arma incomum ou uma chave? Uma arma incomum. Ah, não vai vir nada de fogo, né? Lightning. Spectral. Ah, que sacanagem, cara. Que foda. Essa arma aqui é da hora, só que eu quero arma de fogo, pô. Arma de fogo. Depois eu vou vender essa arma aqui. Uma coisa de média de gold. Ranged attackers? Não quero ranged attackers. Três prêmios aleatórios. Offhand não quero. E arma também não quero. Golden Death Eagle. Isso aqui deve ser legal de jogar algum dia. Eu quero gift box. Deu um monte de bomba. Ah, deu uma whodstone também. Tá. Eu pego a RDR, chega. Só pra ver como é que é. Pegar, foda-se. Parece legal. Eu não uso a bomba pra atacar, né? Não valeu a pena, não. Isso aqui é bem melhor. Não valeu a pena, não. Só que eu só queria ver mesmo. Eu tô pegando alta chave e tal, só que eu não tô achando lugar pra usar a chave, né, cara? Um capaço aleatório? Já não tem capaço cheio ainda? Então bora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, levei dano, cara. Perdi minha Soul Hurt. Perdi meu HP de novo. 3 dano base por força? Pô, mano. Tá vendo? Só item troll pra mim, velho. Não parece que compensa eu usar isso daqui. Não parece que compensa. Pô, aqui vai gerar uma má, porque é uma fase de floresta e o meu poder é fogo. Arpia. Outra arma que eu não vou usar, cara. Vamos testar, vamos testar. Pô, é fortinha, hein? A arma em si é meio sem graça, né, mas... Flame Orbitals. Encantamento aleatório. Nossa, cara pra cacete. Puro veneno. É legal. Pegar isso... Eu não tenho dinheiro pra isso. Faltou um de dinheiro. Tá bom. Eu tô muito zarrado nessa rodada aqui, hein, rapaziada. Muito zarrado. Eu não tenho dinheiro. Eu tomei o pobre também. O cara tá bêbado. E aqui é cinco, né, só? Ah, é dez dinheiro? Puta que pariu. Bora. Queria vender minhas armas, né, daqui a pouco tá sobrando arma. Oh, oh. Essa run aqui é a run da... Da sorte ao contrário, velho. Que puta que pariu. Também conhecido como azar, né? Sorte ao contrário. Aí é foda. Vender armas e equipamentos. Nice. Vender tudo, velho. Não vou usar nada. Essa aqui é legalzinha, mas é a arma inicial. Então eu vou vender. Oh, tá tanquuda, hein? Foi com Deus. Não fui venenado. Aí dura quanto tempo esse veneno? Ah, agora sim, pô. Esse aqui é sem luz pra mim. A gente deu com um padaporte de curar negócio, né, velho? Porra. Eu vou levar dano cada vez que sai de uma sala. Eu vou ficar com meio shield. Meio coração. Essa run aqui tá muito azarada, velho. Olha lá. Perdi meio coração. Perdi mais meio coração agora. Eu morri. Eu morri. Eu revivi agora. Porra. Deve ter comprado lagulha aqui da porção de veneno, né, velho? Eu vou levar dano cada vez que sai da minha área. Eu vou levar dano cada vez que sai da minha área. Eu vou usar só pra ver como é que é isso daqui. Uma arma rara. Magic use. 69 de dinheiro. Nice. Cometa. Deck de cartas. Cujo blitz. O anjo. Choque. Coisas daqui? Deck de cartas? O botão direito eu consigo trocar a minha carta. Só que eu não sei qual que é a vantagem de usar a carta que não explode. Quer dizer, se é congela? Eu vou usar vermelho aqui da daniária. Eu vou usar esse. Vou usar esse. Vou usar esse. Eu queria aquele upgrade que faz o... A minha pote durar pra sempre, sabe qual? Eu vou usar esse. Eu vou usar esse. Eu vou usar esse. Eu vou usar essa daqui. Eu vou usar essa daqui. Ai, tem mais uma HP. Estou com bastante dinheiro agora. mili dano mili. Eu não tenho força nenhuma. Tenho. Tenho. Tem três de força? Ataque espigamentado. Ataque espigamentado. Eu vou pegar esse daqui, eu acho. O que que eu comprei? O que eu comprei? Eu creio que ia de novo comprar uma coisa sem querer. Eu curti esse negócio, tá? Essa é a minha carta. Ela é bem forte, essa cartinha aqui. Devei dano, cara. Muita grana. Estou ricão. Essa aqui eu acho que não vou ganhar não, na moral. Só estou perdendo. Estou louco. Creda aí. Que bagulho roubado. Que legal. Eu não morri por três salas. Eu não posso ter armadura, mas eu já não tenho armadura. O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? Eu estou quase morrendo mesmo? Mais destreza. Vai mais longe um pouquinho. Vai mais devagar. Quer saber o que cada uma faz, né? Ó, range. 150, 120, 180. Troca de cor. Será que são duas de physical e a última? Essa aqui é a mágica? Será que é isso? Mais um de destreza. Mais um de inteligência. Dá-lhe. Vou pôr de level aqui agora. Tá decaindo minha arma, parece, velho. Tá ficando mais fraquinho. Aniquilação. Aniquilação. Gostou minha grana toda aqui. Mas tá foda, hein? Tá foda, hein? Eu criei uma bota agora, né? Eu criei uma bota agora, né? Eu criei uma bota agora, né? Vem cá, seu safadinho. Vem cá, seu safadinho. Ah, levei dano. Ah, levei um coração e meio de dano, velho. Pelo amor de Deus. Desça de chance pra resolver. Ah, é um cubo... É um cubo mágico? Ele é roxo, né? Mas esse aqui é dourado. Qual que é melhor? Roxo ou dourado? Quero ver o que acontece se ele for resolvido. Foi resolvido? Não. Ah, dinheiro... Maldição, por isso. Boa. Armadura... Arque e flecha... Ai, mano. Só item ruim, mano? Pelo amor de Deus, hein, gnominho? Isso é uma coisa ruim também, hein? Eu vou pegar só porque é de graça. Não vou usar o arque e flecha. Ih, caralho. Estourei. Estourei. Estou ricão. Agora preciso gastar esse dinheiro em algum lugar. Ah, estou ficando rico. Estou ficando rico. Estou ficando rico. Eu não sei o que esse cubo ia me dar se eu resolvesse ele, mas não estou muito afim, não. Eu vou levar esse aqui só porque sim. Quanto dinheiro? Um ataque speed. É para sempre isso? Não queria nada disso, velho. Eu não quero arrumar a armadura. Eu posso opar minha arma, né? Será que eu vou opar isso daqui também? Olha que é cinza, né? Ah, caralho. Não vi a bolinha. Ai! Cadê ele? Ainda bem como você matar ele antes de ele entrar de volta dentro da terra. Ele é uma arma de fogo, mas fica tipo lançar chamas. Olha, estou numa fase de fogo, hein? É um sinal. Estreza. Inteligência. Dinheiro está meio rico, né? Mano, quase revogou tudo aqui. Eles devem ser resistentes a fogo, né? Ainda bem que a minha carta não dá dano de fogo. Ela só aplica fogo por causa do que o meu boneco aplica fogo. Pô, só vem de cinza para mim? Que porra é essa? Eu tenho que brigar com de cinza para ganhar mais um dash. Ah, ganhei mais um dash. Isso aqui é legal. Dando por tique. Damage over time per second. É bom, né? Vai combar com o meu fogo, né? Inteligência. Quanto mais tempo eu vou ficar em uma sala, mais eu vou dar dano por tique. Vai ser bom contra a boss isso. Ele veio dano, mano. Preciso me curar, velho. O que você aqui faz? Ih, já é o boss, velho. Fodeu. Ai, eu vou morrer pra caralho. Ah, meu HP, velho. Nossa, eu preciso muito de uma taverna, cara, pra me curar. Preciso de uma taverna me curar. Bomba e gasta dinheiro, gasta vida pra abrir e sai fora. Ah, não queria shopping, né? Mas vai ter que ser. Revive da morte. Ganha a versalidade quando você troca de arma. Depois de não ter trocado por 4 segundos. Perca a versalidade quando você trocar de arma se você tiver trocado no uso de 4 segundos. Versalidade da 25 de... Alma de dano e a alma de attack speed. Bons de versalidade são dobrados. Se trocados com uma arma de um tipo diferente. Interessante, só que... Não quero trocar isso daqui. Nossa, que lojinha, hein? Que lojinha ruim, hein? Fora me. Vamos lá. Três inteligência? Dá o pirulito aí, Zé. Você é besta aí. Opa, armas e armadura. Merda. Esse aqui é o piromante azarado. Ai, meu Deus, vou morrer. Mais três inteligências? É isso aqui que eu quero, velho. Quero. Eu morri uma vez ali, velho. Morri duas vezes. O meu uplood aqui... Cadê? Eu vivo três por sala? Não é por flor, é por sala. É meio quebrado isso, né? Mano, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais chave, não quero mais... Eu só quero mais lugar pra gastar esse dinheiro que tá sobrando, velho. Olha lá, já chegou no bolso da hora, velho. Sem gastar meu dinheiro. Ah, tô meio veneno. Porra. Holy shit, o cara explodiu. Mais um de sorte. Nice. Aí, ó. Vou chegar no penúltimo já. Vamos ver. Inteligência, vou parar de level, nice. Sai, diabo. Tô louco. No ataque range, tá com uma granada que explode nos processos múltiplos. Caralho. Mais três de mana. Puta que pariu. Não veio nada do que eu queria. Não é taxidinho, velho. Taxidinho que vai ser ruim. Dei, mago. Meio uma arma magra de fogo, por favor. Violet the death beam. Inflige em doom. É de reload. Arcon Scepter. Pô, eu tenho um blink se eu usar isso daqui. Railgun. Lightning elemental. Isso aqui é C. E o meu status mais forte é a inteligência. 24 de inteligência. A na destreza e C no negócio. E na destreza e A no negócio aqui, ó. Spider summon tome. Eu invoco três espadas. Três espadas. Ou Arcon Scepter. Três espadas. Três aranhas. Isso é retardado. 200 a 300 de dano, mais ou menos, ali. Mesma coisa, né? Tá aqui usando. Calma aí que eu tenho que comprar qual é essa arma aqui. Eu acho que o roxo é melhor que o dourado, não é? Ou não? Cara, eu tô em dúvida se eu pego esse daqui. Eu vou ter um blink, né? Vou pegar esse daqui. Ó, que da hora, velho. Eu tenho um blink. Foda-se. É, tipo, eu tô de pau duro com essa arma aqui. Nice. Eu gasto meu dinheiro. O que você faz mesmo? Você encanta minha arma, né? Ela tem uma chance de crítico multiplier. Crítico não dá uma mágica, meio foda-se, né? Mais 10 de dano, tá bom. Você faz o quê? Ah, não quero armas. O que é storming na battle? É uma arma? Não lembro agora. O Domi vai trocar os visitantes daqui. O que é que esse cara aqui faz? Lucky potion quero. Bora, tô quase bêbado. Você vende saqueia, né? Que é a mesma coisa que a cerveja. Eu dei um flestombeijo, velho? É bem forte essa minha arma laser aqui, né? Ah, vou fazer o seguinte. Vou dar um tiro com esse aqui e vou trocar pra minha outra arma. Errei. Errei. Errei de novo. Vender equipamento? É, não preciso. Mas em todos os status, uma mágica é arma aleatória. Podia vir uma arma boa, né? De verdade, que eu não tô sentindo que as minhas armas são realmente boas. Mano, eu dei três tiros e morreu. Holy shit. Mano, eu dei dois tiros e morreu com força. Essa arma aqui é muito forte. Violet Thorn. Ah, eu não tô usando o teleporte da minha outra arma, né? Elemental. Mano, essa arma aqui parece ser meio merda. Não curti não, hein? Essa arma aqui. Tá com cara de ser meio merda. Porções múltiplas. Pega tudo. É, tá com cara de ser meio merda. É, tá com cara de ser meio merda. É, tá com cara de ser meio merda. Twilight Branch. Vai aplicar um encantamento aleatório. Vai, me cura. Me dá isso aqui. Estamina. Isso aqui. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Curou um de vida, cara. Shrine. Aplicou o que nessa minha arma aqui? Ah, eu já tinha... Eu tava com 10 desanamentado. Agora eu tô com um crítico. Eu devia ter colocado aqui nessa arma aqui. Não. Levar de usar o teleporte quando der merda. Eu tenho... Eu vou ter duas coisas legais. Duas coisas legais. Tipo isso aqui, ó. Roubado demais. Ah, vai muito longe. Mais um de chance de crítico por inteligência. Eu não uso a speed, né? Porque essa arma aqui é de reload. Essa aqui é contínua. Agora eu tô com... 20 de chance de crítica. Tá bom. Tá bom. Nice. Desculpei minha arma. Agora vamos de... Destreza? Não quero gastar um coração com isso daqui. Tchau. Oi, tchoo tchoo. Eu não achei bota, cara Vem cá Mano, essa marida é muito roubada, velho Toma Morreu ele Ah, eu ganhei com 1 de vida, ganhei um achievement por causa disso Eu nunca assisti o arsenal da loot, né Mano, agora vamos lá, né Sai de mim Será que eu tenho que só correr, mano? Eu não entendo essa porra, cara Que tristeza do caralho Eu vi que tem uma porta lá em cima Será que eu tenho que sair correndo igual um maluco, igual um psicopata pra fugir desse local? Estamos quase ficando todo bado, hein Eu não vou comprar nenhum boneco porque eu vou jogar coisa aqui na próxima Aí depois eu compro esse, esse e esse Se bem que eu acabei de jogar de mago, né Acho que eu vou jogar com um bandido, algo do tipo Warrior Eu vou de guerreiro na próxima É, eu vou de... Uh, esse aqui é caro, hein Eu vou com esse daqui, ó, com um Wanderer Aí agora eu vou pro resto que sobrar Ahn Vou começar com isso daqui Vou começar a ocupar isso daqui E agora eu tô pobre Isso aqui, ó É isso, rapaziada Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo Falou! Nóis!